Tu viesse com ânsia os desejos teus A procura de um fogo esquecido Fogo, fogo Eu te trouxe para perto dos sonhos meus E os teus sonhos serão bons sonhos meus Já não há como escapar dos carados de Deus Pois fomos que eu quisesso assim O destino O destino Já não há retornos Não há mais volta E os jogos de fingir não valem mais Já não há sequer talvez Não há mais perguntas As dúvidas ficaram para trás Ao fundo as almas vão reinar E quantas portas vão se abrir E você enquanto nos espera Já não há retorno mais Não há mais saídas Segredos nos esperam nos rais Depois que não voltamos Mais Me trouxeste Onde as frases não valem mais E as palavras derretem silêncio no fogo Onde as frases não valem mais E agora estou aqui, eu quis assim, meu destino, destino, já não há retorno mais, não há mais conta, o nosso também, já não há retorno, já não há mais um peito mal, mas eu pergunto, qual que é que juntos vamos ser um só? Qual que é que o sangue é de correr, o que dormia de assistir, e o chão é que vem nos ardendo? Já não há retorno mais, com as portas atravessamos todos os homens, já não há retorno mais, e já não há retorno mais. E aí está o seu convívio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL